E as menina enlouquecer Mutante tá na área Aí ó, a babã já mete a dancinha ó, puta merda Aí galera ó, meu carro quebrou Eu tenho que procurar por ajuda E eu tenho, nossa mano, tô aqui no meio do mato aí ó Ó, no meio do matagal aí ó Daqui a pouco parece um bicho peludo aí pra mim, pra me atacar Aí ó, área de desmoronamento Então vamos dar uma volta por aqui né, vamos dar uma volta por aqui Eita, eita Você vai morrer Tem uma casa ali, viado Vamos, moleque Que isso, mano Caralho, moleque, que susto que eu levei Vamos ver se tem alguma coisa interessante nessa mata aqui Vamos dar uma volta por aí Sozinho, de noite, uma lanterna Complicou Ih, mandou o Sergio Berranteiro aqui já Tá, porra, que susto, velho Oxi Ah, mano, que isso Que merda é essa, viado Parece que tem uma tri... Ih, peraí Ah, estátua também, estátua também Passei Vambora, vambora, vambora Mano, tô entrando num castelo aqui O castelo já tinha um boom, cara E aqui, como é que... Desgraça Como é que eu faço aqui? Ai, ó, 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 aí, ó, eh, peraí Levar pra fogueira Onde é que tem fogueira aqui, meu Deus? Que mapa do caramba é esse, mano Ah, não é possível que eu só possa levar um, cara Que merda Vamos lá, fogueira, 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 fogueira Dá pra subir, ó Tem mais way ali, já achei três, quatro Olha aqui, mais way Nossa, tô achando tudo, só que não tô achando a fogueira Opa, achei, beleza Aqui, ó É hora do chão, meus mutantes Ixi, o bicho tá vindo Já deu uma metada já, pô, já tô botando peso já Já tô botando peso, já tô com 102kg Já tô botando peso? Vambora, vambora, vambora Agora o bichinho tá atrás de mim, hein Eu mando tudo tomar no cu mesmo Se eu pegar a pendurada na árvore, vou derrubar Aí, 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 aqui, ó, aqui, ó Segundo way, segundo way Entendeu? Eu tô dando moral, os caras que são parceiros Quem não é que se foda, tá ligado? Olha aí, tá o bicho, mano, ele tá muito perto Onde é que tá, o bicho tá ali, ó O bicho tá ali, mano, cadê a fogueira, cadê a fogueira, velho Cadê a fogueira? Aqui, 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 achei, achei Tô pegando o mapa aqui, cara Eita, chama a polícia Se for musculoso, eu vou até aliviar o porco Ah, é? Mano, o bicho tá ali, ó, o bicho tá ali, ó Se achar, eu vou derrubar aquelas canelinhas Aquelas meias tão joelho, eu vou arrancar Puta merda, puta merda, peraí, peraí, peraí Vai dar essa porra, velho Foi, 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 mano Bem que ele é lento, hein Ainda bem que o bicho é devagar Bora descer, bora descer, bora descer Mano, é muito grande esse lugar, velho Aqui, ó, aqui, ó Tem mais um, tem mais um Aí, aí, mano, ó Tô pegando o mapa, tô pegando o mapa Se achar, eu vou derrubar aquelas canelinhas Aquelas meias tão joelho, eu vou arrancar Mano, que jogo retardado, velho É 13, porra É 13 mesmo, caralho Que porra que é ali? Tu vai ficar puto? Vai tomar no seu cu, irmão Tá bom É 37 anos, caralho Tudo isso? Bora subir, bora subir, bora subir Quem tá lá embaixo? Aí, mó, olha pra meu Olha lá, olha lá Ah, na moral, velho Você virou suplemento Ah, mano, que isso Eu achei que tava pra buscar pra meu ladinho Bora, galera, começamos de novo aqui, ó Já tô aqui no Já peguei um way Ah, agora achei essa sala, mano Mano, o mapa é grande aqui, hein, velho Aí, 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 mano Nossa, que mapa confuso, velho É hora do chão, meus mutantes Beleza, vambora, vambora, vambora Vai mesmo, é? Aí, ó, ó Puta merda, mano Só acho que eu vou pro cantinho aí, hein Aí, aí, aí Segundo, segundo, segundo já, hein Olha, ó, bugadão, bugadão Opa, aqui, ó Bora, caralho Caralho, mano Aonde? Aí, aí, ó, terceiro, 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 mano Nossa, 13 way, velho Bora, 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 bora Aqui tem um monte de way Aqui tem um monte, aqui tem um monte Opa, aí, ó Vambora, vambora, vambora Quatro, hein Mutante, porra Mutante, porra Eita, ali, ó, tal, ali, ó Bora descer, bora descer, bora descer Eu mando tudo tomar no cu mesmo, irmão Beleza, 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 beleza Falou Abdominal na casa do caralho, porra Caralho, com a boca Tô correndo atrás, né Falou, mano Cinco, hein Bora lá, bora lá Aqui, 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 aqui Aí, moleque, seis, hein, metade Não, nem, ah, meu Deus São três, três mesmo, caralho Hã? Opa, aqui, ó Mais um, mais um, mais um São sete Bora, 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 mano Caralho, mano Tem... Vou botar sua cabeça lá no parque virapuera Pendurado na árvore Cê é louco Bora Olha lá, olha lá É, moio, 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 moio Escapei, escapei Nossa Caralho, mano Ah, mano, não, 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 não Ah, mano, que isso, cara Tinha um E ali também, velho Ah, mano Bora, mano Ah, de novo, cara Que isso Ah, mano, assim já, cara Olha lá, olha lá Porra, hein, mano Caralho, não dá folga O mutante aí Tá me ouvindo? Aí, a dois, 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 mano Nossa, velho Falta um onze ainda, cara Bora, 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 bora Três, hein Eu vou arrancar sua cabeça, irmão Uh, bicho brabo, hein Olha lá Nossa Ih, tá pra lá, hein Ô, pior que o bicho é rápido, mano Nem é tão devagar assim, não Aqui, ó, aqui, ó Mais um, mais um, mais um Cinco, hein Vambora, vambora, vambora São seis, hein Nossa, mano Progresso tá como? Rio grau Bora pra cá, bora pra cá Já deu uma metada já, rapaz Peguei, 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 peguei Mano, me perdi aqui já, de novo Burro Vou voltar agora Voltar o caralho Eu mando tudo tomar no cu mesmo, irmão Onde é que tá esse cabra? Nossa, tem mais lugar Come aqui Nessa porra aqui Nesse caralho Nossa, meu bicho tá correndo agora Tem que virar homem nessa porra, caralho Porque essa é mutante Bora, caralho Que cabeça, porra, mano Vaza, 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 vaza Nossa, mano, vaza, cara Ah, na moral, o que é isso? Vem aqui Onde tá muito puto atrás de mim Oxi, mano Caralho, na moral Agora eu vou te pegar Não dá, não dá, mano O cara é muito puto Vaza, desgraçado Vem, meu brother Olha isso, mano Puta que pariu Vem Tô dribulando, hein Mas tá foda, hein, mano Olha isso, mano O bicho tá muito puto atrás de mim, velho Vem pegar outro Botei, botei, botei Aí, aí Nossa, mano Vaza Puta que pariu O cara é chato, mano Mais um Olha, olha, olha Olha, olha Nove, hein Nove, olha aí Olha, 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 mano Cara, não pare de correr atrás de mim Simplesmente o bagulho não dá, velho O cara que tá correndo atrás de mim direto Toma ali, sai na mão Demorou, irmão Você é louco? Não dá, mano O cara tá de atrás de mim correndo Então, galera Ficando nessa aí Eu trouxe aqui pra vocês O jogo do Bambam, galera O jogo do meme aí do Bambam Espero que vocês tenham gostado Muito legal, cara Gostei bastante do jogo Cara, não consegui Botar os 13 ali, mano Porque Mano, o bicho vem atrás Igual puto, cara O bicho vem putaço Atrás da gente Mas é isso aí, galera Até a próxima, velho Fui Fui Tchau Tchau